O sítio foi olhos d'água, pleno sertão baiano, município de Tucano, na Bahia. Dona Margarida, sábia mulher do seu tempo, cheia de prosas e de poesias, com quem dividimos horas de recreio no sombreado madorrento da sua casa, ensinou-me muito do aquém e do além, trazendo para minha pesquisa muito de um sobrenatural, sobrevivente da Idade Média e que anda remanescente muito, mas muito mais do que supomos. Os santos padres da igreja, como Agostinho de Ipona, até os da Baixa Idade Média, como Tomás de Aquino, advertem unanimemente, é preferível o homem morrer a ser salvo por meios vãos, supersticiosos. Duis Escoto, também teólogo medieval, lembra que o poder do demônio pode ser quebrado pela eliminação do símbolo que o protege. Desde o início do relato, Dona Margarida deixa claro que o gato, demônio, tem a intenção de desunir o casal, fazendo-se de frágil, desnutrido, quando chega a casa o patrão, provocando a desunião entre eles, o que acaba ocorrendo. O homem, então, subiu numa árvore e colocou um teço num garrancho como proteção, impedindo que a ele chegassem as forças do mal. Foi aí que o gato, metaforzeado em um homem, se apresentou querendo subir na árvore, contanto que o teço fosse tirado do garrancho, pois a retirada do símbolo sacramental, as forças do mal poderiam agir ao seu bel prazer. Um segundo demônio chega para perguntar ao primeiro o que havia assumido a forma de gato, a quem atentou nas suas andanças pelo sertão. Logo depois, manda o primeiro demônio curar a filha de outro morador com o encantamento. E é nesta passagem da história que Dona Margarida vê o poder do demônio e o reconhece como rei e senhor da terra, uma vez que o reino do Cristo não é deste mundo. Um homem andava viajando, achou o gato, trouxe o gato. O gato, quando ele estava dentro de casa, a mulher estava comendo, o gato comia. Quando ele não estava, a mulher estava comendo, e aí quando chegava, estava magro, milhando o sujo. Aí a mulher, a mãe disse, você não já comia o gato, é nem doido, começaram a discutir, ele bateu nela e aí se largou, ele largou ela e subiu para cima de um pé de mano e sobe e se deitou. Aí pendurou um deus do lado, com o pé de pau e se deitou. Aí quando foi de madrugada, chegou, disse que três demônios. Aí disse assim, tira o garrancha que ele quer subir para onde está você. Aí ele disse, não, tira esse garrancha aí que é do teu. Aí chegou o homem, disse um, aí disse assim, o gato que você pegou é ele. Aí é para você descer, que é para você chegar e matar a sua mulher. Aí ele não desceu, chegou, pegou o teixe, foi embora e bateu o gato, não queria mais saber do gato. Aí chegou, o outro foi, disse, mas olha quem Deus ajuda, ele quer quem ser de madrugada. Aí se deitou no pé de galmelho, aí chegou. Atenta, atenta a dor, por um dano do outro quem atentou. Aí ele disse assim, atenta o homem para largar a mulher e matar ela, mas ele não quis, botou um garrancha na frente e foi embora contar ela. Disse assim, e atentou mais quem? Atentou não sei quem foi para beber cachaça e matar o outro. Aí disse, agora tem aquele homem que está com a filha doente, o remédio da filha dele, ele sabe o que é. O que é? Quando o marroás preto se levantar e pegar filha e deitar em cima da pintura da cama do marroás, e ela sabe. O que é marroás? Um bolo. O dolo da casa. Aí disse, o homem estava no olho da gameleira escutando. Doce, doce, doce. Aí eu disse, sim, já sei. Ele dá uma vaca que ensina esse remédio à filha. E a filha dele, Sará, o homem desceu, chegou lá e disse, o senhor já achou remédio para a sua filha? Ele disse, não, porque ela não caminhava. Ele disse, oi, eu vou ensinar, ele vai ensinar o remédio. O que é? Você, quando o boi preto se levantar, o marroás, você para quando ele está deitado, quando ele se levantar, você pega sua filha e leva de cima da cama, onde ele estava deitado no chão, quente, embrulhado. Quando ela melhorar, ela caminha, fica santo. Aí o homem levou, botou a filha aqui e Saró. Aí ele deu uma vaca, um homem, que estava em cima da gameleira. Ele viu o pão, dizia. Mas olha quem Deus ajuda, que é quem cedo madruga. Que nada, não foi Deus quem envolveu. Quem envolveu foi o inimigo. Deus não, Deus não estava em cima da gameleira. E o inimigo ajuda? O inimigo faz cura? Não, não faz nada. Não faz nada, porque o inimigo faz toda pintura. O mundo é dele. Olha, Deus diz, quando o meu mundo perguntou a ele, você fez o que? Aí, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, meu rei não é desse mundo. O rei de Jesus não é desse mundo, é do reino do céu. Aí, o inimigo tem força. Ele atentou Jesus, mas a força dele é pouca. Se você gostou deste vídeo, dê um like. E se você gosta da ideia de preservar a cultura popular, siga o nosso canal. Até a próxima. E aí